Que pra você, pai Vim só aqui, só porque Você falou comigo Não ia vir, não Marquês de Pombal Esse é o tatatatatatatatatatata Mais 300 tatás pra trás Avô do Bernardo Tchau, tchau. Vamos dar uma olhada pela praça, que as praças são bem bonitas, bem limpas, venta muito. Vamos dar uma olhada pela praça. Tá mexendo. Pra lá fica o aeroporto. Lá pra cima tem a saída de um túnel. Fugindo do vento, fio. 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 Thiago fugindo do vento ali. Fio. É isso. Chega. Chega de vídeo que a gente tem que voltar pro navio. Fica aqui o fim do teu vídeo, pai.